Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim resenhar pra vocês esse produtinho aqui que é o Yamasterol com óleo de argã que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de comprinhas e muitos de vocês falaram pra mim, se eu resenhar, perguntaram e também falaram pra mim que ia gostar muito. Então eu testei por duas vezes e vim aqui dar a minha opinião pra vocês. Tá pessoal, o que eu achei sobre esse produtinho? Esse Yamasterol aqui tá falando que ele é um creme pra todos os tipos de cabelo. Ele é um creme multifuncional que tem macadâmia, depantenol e o mais produtinho que mais tem nele aqui é óleo de argã. Então eu queria muito testar porque eu queria muito fazer uma nutrição no meu cabelo, tá bom? No dia que eu fui lá na farmácia, eu queria comprar uma máscara mesmo pra mim. Daí eu olhei esse produtinho aqui, eu lembro que eu vi no canal de algumas amigas minhas aqui do YouTube e eu falei, eu vou levar ele pra mim testar. E só tinha esse daqui que contém óleo de argã. Eu acho que eu tenho 5 ou 6 versões desse Yamasterol aqui, tá bom? Então pessoal, esse Yamasterol aqui tá falando que dá pra você usar ele como em banho de creme ou quando você vai pra piscina ou pra mar. Pessoal, eu tô super apaixonada mesmo por esse produtinho aqui, ele já virou meu queridinho na segunda aplicação mesmo. Um dia eu usei ele quando deixei meu cabelo cacheado, que eu não alisei. E hoje, que foi ontem à noite, eu lavei meu cabelo com o shampoo da Avon, tá bom? E com ele, tá bom? Eu vou deixar aqui, tá bom? Primeiro eu apliquei o Yamasterol. Depois eu vim com o shampoo da Advanced Techniques de argã, que ele também contém argã na fórmula dele. E eu usei esses dois produtinhos pra lavar o cabelo. Apenas isso, tá bom? Com o shampoo da Advanced Techniques eu lavei apenas duas vezes pra limpar bem o cabelo. Depois eu vim com o Yamasterol e passei ele como um condicionador. Daí, deixei agir no meu cabelo, tá bom? Enquanto eu fui me lavando. E depois de passar uns dois, três minutinhos do banho, eu já enxabuei. Não deixei por muito tempo, porque aqui pede pra deixar de dez minutos a vinte. Mas eu não deixei tudo isso. Deixei três minutinhos só no chuveiro, enquanto eu tava ali me lavando. E eu gostei muito do resultado. Na hora, eu senti que meus cachinhos, que meu cabelo é cacheado, pra quem não sabe. Meu cabelo é cacheado, senti que meus cachinhos foram ficando bem macios mesmo. O cabelo bem molinho. Vou deixar aqui uma fotinha pra vocês dos meus cachinhos. Como que ficou. Eu tirei na hora que eu acabei de secar meu cabelo no banho. Já peguei e bati a foto pra vocês verem. Como que meus cachinhos ficaram bem baixinhos mesmo. E bem enroladinhos. Então, pessoal. Também hoje eu vim com a escova, tá bom? Nele. E eu achei que ele ficou bem macio mesmo. Bem macio. Hoje, cedo, quando eu acabei de passar a chapinha e secar ele. Eu filmei pra vocês verem o resultado e o brilho, tá bom? Na hora. Eu não passei óleo nenhum, não passei óleo de reparação nenhum no cabelo. Acabei de fazer e já gravei aquele vidinho pra vocês que eu vou deixar passando aqui em algum lugar. E eu gostei muito. Eu achei que ele deu muita sedosidade no meu cabelo. Meu cabelo caía certinho assim. Nossa, eu achei muito macio mesmo meu cabelo. Tô apaixonada mesmo por esse Amasterol aqui. Uma coisa que eu amei nele também foi o preço. Ele é super em conta. Aqui na minha cidade, na farmácia, as coisas aqui são bem caras mesmo. Mas eu achei esse Amasterol muito barato. Eu paguei nele apenas R$3,25. Acreditem. Uma hidratação por R$3,25. Que muitas máscaras caras não fazem. E isso que esse Amasterol fez no meu cabelo, tá bom? Eu testei muitas máscaras que deixavam meu cabelo pesado. Não deixava com brilho. Não deixava levinho. E eu gosto bastante quando o produto deixa meu cabelo assim. Então, sou super apaixonada mesmo. É um vídeo... Eu tô indicando esse produtinho pra vocês, tá bom? Sei que tem muitas resenhas aí no YouTube indicando. Mas eu queria dar minha opinião pra vocês. Se eu não gostasse, eu também ia chegar aqui e ia falar pra vocês que eu não gostei. Mas como eu gostei, esse produtinho aqui está super recomendado, tá bom? Esse que eu usei foi o com óleo de argã. Com essa embalagem amarelinha aqui. A embalagem dele, ele tem esse tubinho aqui, olha. Onde sai o produto. Vermelhinho. Tem como você deslosquiar ele aqui também, olha. Quanto ao produto, eu achei que ele é um pouquinho mais molinho. Eu não achei que ele é um produto tão firminho. Mas quando você coloca ele na mão, ele não fica aquele produto... Como se diz? Mole, escorrendo. Eu achei por ele ser fininho e molinho, que nem uma grinha. Ele não escorre fácil na mão. Isso que eu gostei bastante, tá bom? Ele parece mais uma aguinha com creme. Mas o que eu achei engraçado nele, quando você põe na mão, ele não escorre, tá bom? Eu vou até apanhar de novo aqui um pouquinho pra vocês verem, olha. Esse tomzinho aqui, olha. Ele é bem aquoso mesmo, se a gente for ver, ó. Bem molinho. Mas ele não escorre fácil nas mãos. Eu posso virar pra baixo a minha mão, que não cai. Isso que eu gostei bastante nesse produtinho aqui, tá pessoal? O cheirinho dele é um cheirinho bem gostoso mesmo. Eu achei que ele tem um cheirinho daqueles cremes da Scala. Se vocês já usaram os cremes da Scala, aquelas máscaras, os cremes... Aqueles banhos de creme lá, que é aqueles potão grandão da Scala. Tem o mesmo cheirinho. Um cheirinho bem gostoso mesmo. Bem docinho, bem levinho. Não é aquele cheiro que vai ficar no teu cabelo depois que você fez. Eu achei que não ficou no meu cabelo o cheirinho. Mas o que valeu mesmo foi o brilho e a hidratação. Isso pra mim tá tudo ok, tá bom? Super indico esse produto aqui pra vocês. Então foi essa indicação rapidinho que eu queria trazer pra vocês, tá bom? Que eu queria indicar pra vocês esse Masterol aqui, que contém óleo de argã. Eu gostei e tá super aprovado mesmo por mim. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação rapidinha mesmo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo pra mim. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.